O DJ que a galera dá valor, o DJ que a galera dá valor, manda som pra galera O DJ que a galera dá valor, manda som pra galera O DJ que a galera dá valor, manda som pra galera O DJ que a galera dá valor, manda som pra galera O DJ que a galera dá valor, manda som pra galera O DJ que a galera dá valor, manda som pra galera Your mom is your first, I put you first There's no other woman for me, no, no I mean this is early Since you came along, I am a different mom Each day I feel so strong Your mom is your first, I put you first Your mom is your first, I put you first Your mom is your first, I put you first Your mom is your first, I put you first Transcrição e Legendas Pedro Negri